ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Combate ao narcotráfico, Polícia Federal aumenta apreensões de drogas e governo envia lanchas para apoiar na fiscalização de fronteiras. Seis pessoas são presas aqui na capital com carga roubada avaliada em quase 50 mil reais. Golpe milionário, quadrilha é presa, suspeita de desviar um milhão e meio de reais em equipamentos musicais de loja aqui de Manaus. Jovem é morto com um golpe de barra de ferro na zona leste. O Jornal em Tempo ainda mostra as dificuldades de quem tem doença renal crônica e o que fazer para evitar esse mal que atinge 21 mil brasileiros todo ano. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A quantidade de drogas apreendida este ano surpreende até a Polícia Federal. Só nos dois primeiros meses já chega a uma tonelada e meia. As operações da Polícia Federal em combate ao narcotráfico, principalmente na fronteira, tem resultado em grandes apreensões de drogas. Os números são altos em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014 foram apreendidas 4 toneladas e 300 quilos, a maior apreensão dos últimos anos. Mas o que preocupa a polícia é que só nos dois primeiros meses deste ano já foi apreendida uma tonelada e meia de drogas. A quantidade é equivalente ao que foi apreendido nos anos de 2012 e 2013. O aumento nas apreensões é resultado das operações intensificadas na região de fronteira e também na capital. Decorrente do trabalho feito em 2014, que a gente triplicou as apreensões comparado aos anos anteriores. A maior apreensão foi no mês passado, 740 quilos de skank, uma variedade de maconha mais cara e potente. A carga foi estimada em 6 milhões de reais e era transportada da Colômbia para Manaus. Uma medida da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deve apoiar o trabalho das forças federais para evitar a entrada de drogas no Estado. Nós estamos dispostos a contribuir com efetivo policial, com logística, com a nossa capilaridade. Agora mesmo estamos, com o apoio do governo federal, mandando lanchas para o interior do Estado, 12 lanchas rápidas de 150 e 115 HP, para que as localidades que receberem essas lanchas também se empenhem com as suas polícias locais em fazer patrulhas fluviais e com isso diminuir a chegada de drogas nos municípios de Manaus. Na primeira incineração do ano, a Polícia Federal já destruiu 3 toneladas e 38 quilos de entorpecentes. A maior parte cocaína que vende cartéis localizados na Colômbia e Peru. A droga entra no Brasil pela fronteira de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Três homens foram presos e o menor apreendido na Compensa Zona Oeste. Eles são suspeitos de assaltos a mercadinhos e tráfico de drogas. Ronilson Fernandes dos Santos, o Neguinho, de 24 anos, e Lucas Lima da Silva, conhecido como Chocolate, de 20 anos, foram presos em uma casa na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Eles são suspeitos de praticar assaltos a comércios na área, além de envolvimento com o tráfico de drogas. Começamos as investigações e conseguimos chegar à residência do Ronilson, que era um deles, e chegando lá, os dois estavam nessa residência e foi encontrado com eles quantidade de drogas, cocaína e maconha. Os criminosos foram identificados depois que câmeras de segurança desse mercadinho flagraram a ação deles no início deste mês. Um outro homem e um menor de 16 anos também fizeram parte da ação. Então eram quatro pessoas. Um ficou no veículo, o Chocolate, que é o Lucas, e o menor foram, os dois portando arma para assaltar o proprietário do mercadinho, levando os produtos, e o outro ficou dentro do carro com o que estava dirigindo. Com a dupla, a polícia encontrou 16 trouxinhas de cocaína, uma porção de maconha, celulares e 330 reais. Os três vão responder por roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao tráfico. O menor foi encaminhado à delegacia de atos infracionais. E um jovem foi assassinado no início da manhã de hoje no Zumbi, zona leste de Manaus. O suspeito do homicídio já foi preso. O corpo de Sidney Brito Baranda, de 22 anos, foi encontrado no meio desta rua. Nós só fizemos o isolamento do local e colhemos informações aqui, né? Então, possivelmente, ele tenha sido agredido com a barra de ferro. A família do jovem ficou desesperada quando soube da notícia. Segundo os amigos e parentes da vítima, Sidney era usuário de drogas. Eu aconselhava para sair, não conseguia. Aí, quando ele me avisava, o cara tinha acertado. Ele tinha uma cacetada nele, discutiu com ele. Aí, diz que o cara voltou, pediu desculpa dele. Quando voltou, já foi com ferro, já cacetando ele. Antônio Garcês Alves, de 37 anos, foi preso três horas depois de ter cometido o assassinato. Com o suspeito, foi apreendida a arma do crime. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder por homicídio doloso. Veja instantes, quadrilha é presa depois de desviar um milhão e meio de reais em equipamentos de loja aqui da capital. E ainda, a Derbaulana assume nacional e leva o time à vitória contra o São Raimundo em mais um clássico do campeonato amazonense de futebol.